Nesta última semana, o diretor-geral do material da Marinha, almirante da Esquadra, Edgar Luiz, junto ao diretor-presidente da GEMPROM e representantes da empresa, visitaram o estaleiro Brasil Sul, em Itajaí, em Santa Catarina. A visita estratégica teve como objetivo acompanhar o avanço das operações e a montagem das primeiras duas fragatas classe Tamandaré. A fragata Tamandaré, primeira das quatro previstas, atingiu marcos importantes, incluindo a finalização da soldagem do casco, o posicionamento das linhas de eixo e do sistema de propulsão, com previsão de lançamento ao mar, em agosto deste ano. Além do estaleiro, a comitiva explorou a Sociedade Amigos da Marinha, Suamar. As fragatas baseadas no modelo alemão MECO 100, incorporam tecnologias avançadas, como sensores e sonares, fortalecendo a defesa costeira. Com 3.380 toneladas de deslocamento, 107 metros de comprimento e 16 metros de largura, as embarcações estão projetadas para uma autonomia de 5.000 milhas náuticas, a uma velocidade de cruzeiro. Espera-se que a produção gere cerca de 2.000 empregos diretos durante o pico, beneficiando a comunidade local, que atualmente conta com 800 trabalhadores envolvidos nesse projeto em Itajaí. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal!